Vamos trazer a moça, queria mandar um abraço aqui pra minha esposa Marli que tá presente Que tá presente, não tá assistindo a gente lá de casa Obrigado meu amor, tamo junto Puxa Andrezinho, como é que tá aí o trem? Puxa aí pra nós ver Essa moda de Wesley Igor que tá aí tocando nos paredões no sucesso do Brasil Alô, saudade meu rapaz Viste do hackeiro que sofre em se apaixonar É hoje que eu vibriar Dia 26 de setembro, Wesley Guilhermeu Cabaré Eu sei o hackeiro Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não lembro o pé do meu sertão Moça, o seu lugar é diferente Tem assalto, prende o ar e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples e um lembrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza Até é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meu sim Me acende como sou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor É meu primeiro na cidade Do sertão sem desfavar É do gosto de viver Aí nesse momento Com a vida do Sinabista Chegando em isso é um prazer Vem à terra pra fazer Os seus sonhos felizes Meu amigo, meu pai E o joinho aboiador Que dando até hoje Um presente Mandar o seu abraço Obrigado meu rei Obrigado minha mãe Obrigado a todos vocês Raquel Moça, o seu lugar é diferente Tem assalto, prende o ar e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples e um tal cantor Sou amigo das estrelas Solo com a natureza Até é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meu sim Me acende como sou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor Que eu sinto por você Mas por que Caipira na cidade Do sertão senti saudade É do gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor Que eu sinto por você Mas por que Um vaqueiro na cidade Do sertão senti saudade É do gosto de viver É do gosto de viver É do gosto de viver Aaaaaaah!